3.000 queimados de 6 Pronto, aqui eu vou dar umas movimentadas no tripé natural, porque a posição que eu estou aqui hoje não está legal Suba rápido, Daniel, suba rápido porque a série é rápida Deixa eu mudar de posição aqui Galinha, deixa eu ficar do seu lado também Vamos para trás aí Porque aqui o taco dos caras vai bater Vou levantar aqui o taco Deixa eu voltar para lá que aqui eu não consegui Não, mas é porque está caindo lá Não, mas é porque está caindo lá Olha o tiro do Michael Perfeição do Michael, 1 a 0 Que é o seguinte rapaziada O Michael Acho que tem a saída e a branca O Adelson mata duas 3.000 É o jogo 1.500 de cada É o jogo 1.500 de cada Boa noite Boa noite para todo mundo que está chegando aí Infelizmente hoje a minha imagem não vai estar tão boa Boa noite Já mandei lá Já mandei lá Dois anos Pô, Sardel, já estou do seu lado aqui, moleque Pô, Sardel Não tem como, vai ser melhor Todo jogo que tem formato tem que levar qualquer coisa Só que eu levei aquela hora porque O vídeo já atravessou para os 500 Eu peguei e segurei Mas... Ai gente Tá, dois a um pra você Deixa eu mudar aqui pra Pra outro operador aqui Que eu vou ter um pouquinho de internet aqui ainda Que bola do Adelso, hein Deixa eu dar esse tiro aqui que eu já mudo de operador aqui É, três a um Deixa eu mudar de operador aqui Pode dar uma melhorada, né? Eu voltei pra Clara, acho que tem um giga ainda da Clara aqui Vou ver se eu consigo fazer algum Deixa eu pegar pra mim uns três gigas aqui Pra estabilizar aqui Ih, a discaída vai pegar o Adelso Oxê A bola fez 80 curvas lá, mas chegou retinha Bom, vamos aí Vamos tentar transmitir aqui pela Clara mesmo Qualquer coisa a gente coloca mais internet ali Oi Câmera faz live Câmera FI live FI Vixi Maria Essa vai sobrar pro Michael poder fazer a segunda parada 3-2 3-2 Kipak bate 6 na bet Até que faz 4? Acredito que seja que não faz 4 Melhorou agora, né rapaziada? Salve aí pra todo mundo do Maranhão Da Bahia Todos os lugares desse Brasilzão Vocês estão assistindo a fera O homem a A ser batido aqui no bar do Célio Hoje Michael Teixeira de Freitas Eu tô na Clara mesmo Aí melhorou a imagem Não forçando o Adelso aqui, hein Sobrou pro Michael agora ali Pode tá trancando a parada Adelso deixou o jogo gostosinho ali Agora vamos ver como é que o Michael prepara E por onde ele começa Vai pela mais difícil Não, ali ele vai ter que matar aquele 14 Trazer pro 5 e pega o 6 de frente Não, o Michael não tem camisa pra vender, gente Ih, não conseguiu preparar o Michael Agora vai ter que jogar bem aquela bola 6 ali, viu Ou escolhendo no 5 ou batendo direto Escolhendo no 5 A intenção dele era justamente o que eu falei Escolhendo no 5 Só que pegou ruim Chance pro Adelso comer a paca aqui É, tá lá 4x2 Essa é o Michael, deu pra ele a parada 4x2 Pra quem bate 6 Essa o Michael deu de presente pro Adelso Lavar o tiro do Michael Tem gostado da cara, Vintinho? Não, é embuchada Não, é embuchada ali Boa noite, boa noite pra todo mundo aí, gente Boa noite pra todo mundo em geral Quem tiver na live com a gente aí, boa noite 4x2, Adelso 4x2 pra quem bate 6 Rachinha começou E aí Mãe Adelson de Barreira Aqui em Barreira tem 10 tacos fortes Se quiser O lugar que tem muitos bons jogadores Esse que está jogando Adelson O Kayan, o Frank Meguinho tatuado, Clóvis de Barreira O Rian Baxinha Os caras tudo fortes aqui Rapaziada, mata as bolas Gente, quem puder compartilhar essa live Vai nos ajudar bastante Assistiu o Rei do Bolinho ao vivo aqui Direto de Barreiras no Bar do Célio Nós malamos tudo aqui Gente, a posição que eu estou Eu não consigo ler o chat Consigo passar o olho Mas não dá para dar 100% de atenção Para vocês no chat Me perdoe aí Então eu vou ficar só no jogo aqui Olha esses meninos de Barreira Com essas descaídas Tudo na mesa Parece que eles dormem na mesa Chance aí Daniel, da Beto Sinuca Se tiver aí É para quem bate 6 aqui E ali o chinelinho E ali o chinelinho Não dá para ficar aí Mas bora nos grupos Não tem como ler não Sinal pega Olha Força do Michael Vai dar branca Puta Mano Como é que pode? A bola deu Deu bico O Michael O Michael vai tentar sair Na graxa O Michael Olha Que saída Deu só um casqueles Ali o Michael É Vem No tapinha Tirou O prego lá E o Adel Se espeta ele de novo Aqui Nossa A bola vai Essa vai sobrar Bateu um pouquinho Vou botar um dedinho para trás Sobrou Tiro para o Michael Olha lá Bem executada 4 a 3 Michael vs Adel Se de barreira Mas já tinha umas duas mil pessoas aí já 4 a 3 rapaziada O Michael dando saída de branca Não levando saída de branca E E o Adel Mata duas Essa é a mesma mesa Que estava lá no bar No bar não No torneio Tá Se fosse a necessária Chamou o Adel Isso para o jogo O Michael Vou pegar um pouquinho de lado aqui É E tapinha Vai pegar de frente o Michael Agora para forçar Daqui a bagaça Vamos ver o tiro do Michael Da perspectiva Que ele joga Afirmário É um animal 4 a 4 Gente 4 a 4 Gente me perdoe que eu não estou conseguindo ler o chat Tá bom Então boa noite para todo mundo que está chegando Estou na posição um pouco ruim aqui Então Não dá para ler o chat Mas eu posso olhar Passar o olho rápido Aí filho Ó Papai te manda um abraço aqui Viu Te amo muito Viu Meu lindão Papai te amo muito Príncipe do pai Fica com Deus Vem filhão Te amo Aí Pissuco Lá de Diadema E o Adelson pode fazer a quinta parada 5 a 4 Pifou Adelson É Rô de novo o Michael Michael e seus partidos sofríveis O Adelson mata só duas Se ele matar as duas aqui já era O Michael não para Então vamos Bastante jogo Olha que bola do Adelson Tá louco Adelson Mata bem demais esse Adelson Não, não, você não está de brincadeira nessa Vai ficar aqui, né Mas voltando para cá vai te atrapalhar Venceu Adelson Vem pra cá, moleque Não, o Alisson vai dar certo isso aqui, Alisson Vai que o vídeo está cá Eu vou fazer isso aqui com você Acabou já? Bom, vamos para a segunda série Vamos zerar aqui Vai, tu vai atrapalhar demais, nego Você tem ninguém Acabou o dinheiro Tem ninguém ali, ó Tem ninguém ali, ó Sempre lá Como é claro Como é claro? Vamos zerar o placar aqui E marcar um a zero para o Adelson Você está usando o Wi-Fi aqui Você vai Claro, está vindo daqui para aí Cadê o Adelson? Não abre o YouTube não Avisar os Betis aqui que a gente vai para o segundo Que a gente vai para o segundo jogo, viu gente É, Mastel Mais um pouco estendido no chão Não sei o que fala isso Olha lá Mais um pouco estendido Não conseguiu escapar do bota Mais um pouco estendido no chão Mesma série Quem bate o 6 Bora que bora O Mike vai pegar mais um dinheiro ali Partido muito grande Quer um cocô desse Ele está aí 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 Esperar o Mike vai pegar um dinheiro ali Para jogar mais uma série 2 a 0, 1 a 0, 1, 0, 1 a 0, 1 Não valeu Até a próxima Para jogar mais uma terra lassen Mais uma boa É um Corinthians É essa opção Bota 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 Salve, Beto Motos. Estamos de barreira, sim. O cara vai lá na mata pegar, que acabou. Começou de novo, disponível na Beto Siluca, até quem faz três, gente. Ou quem faz quatro, Daniel, eu não sei. Aqui, estamos em barreira, Bahia. Salve, Beto Motos. Olha aí, nos assistindo aí. É, valeu, Beto. Obrigado pela audiência aí. Daqui a pouco um salve aos nossos patrocinadores. Ao pessoal que ajuda a gente a pagar as contas. Ixi, aí o Adelso deu milha gato. Chansa ali do... Do Maico tirar o partido. Ou até trancar a bagaça, né? Essa bola sete ali não tá fácil dele acertar. Vai bater um taque embaixo numa bola dessa, Maico. Ah, jogou só o peso, errou a bola. Deixou a bola cozinhadinha ali pro... Pro Adelso. Eu tiro do Adelso. Ah, vem o Marinho não escapa, não. Um a zero. Maico deu milha gato. Essa o Maico deu de presente pro Adelso, hein? Já vem já, já vem já. Não, Maico. Bora, Maico. Ô! Não, mas eu tô aqui não. Se quer parar, pega essa mulher. Deixa eu tirar o bagulho, não, mas... Deixa eu tirar o bagulho, não. Deixa eu tirar o bagulho. Deixa eu tirar o bagulho. Vou calar o Adelso lá. Aí não me muita, não. Se eu falar, não. Não, não. Nem, nem é só nessa ainda. Não, nem. Nem, nem é só nessa ainda. É só nessa ainda. E esse asa não tem as bolas. Ouvi. Vai se não consegue. 1x0 para quem bate 6 O jogo está disponível na Bet Sinuca Corram na Bet Você não joga com esse bode não o que você armar com ele eu põe 100, pode pegar Se você não pegar o Binho você não pega ninguém mais Ô Pissu, vai deixar escapar o Binho Bola bem matida do Michael acabou não caindo ali O jogo ficou aberto Ficou escancarado Nossa Senhora Passou um pouquinho a bola Marco disse que deu um toque de bola e agora vai um vai e volta Pô ele passou mal que ele chegou ainda velho Rapaz lá em São Paulo Boa porra Ele falou que a França está na parada e vai fazer foto Acho que a França não pagou Era um bom toque de roça Deve estar assado Ai caramba, o Michael falou que vai matar essa bola É o biquinho, Michael Tira aqui do Adelson Mas também esses meninos caem matando qualquer bola também viu Olha, tá se arrachando de rir Vai na rua, vai na rua Mineirinho fazendo piada ali, o Michael arrachou de rir agora Ah, Adelson aí não né A bola ainda colou um pouquinho aqui na tabela Eu acho que ficou bom para o Michael executar É Um a um Um a um Um a um Bota, Dandinho Bala força pô Olha lá os três Vem? Tá aqui já, meu Deus Bota, Dandinho Pedido Eu posso tomar com o Fernando? Estou movimentando aqui um pouco a nossa câmera aqui porque eu estou em uma posição bem ruim aqui O Michael pelo jeito que olha ali vai sentar o sarrafo nessa bola 5 Ele vai na 3, batendo na 5, matando na 3, isso que é visão parece, ou não? Mas vai na 5 mesmo Puta, mano O Michael também arrisca demais Adelso, malandro, o Michael não escapa dessa Olha, escapou Bom, parece difícil, né? Pode ser que ele mate no meio Ah, matou 2x1 2x1 Poder ir lá Para lá e para cá Para lá e para cá, para lá e para cá Então, desculpa aí, não está dando salve de vocês aí, mas uma boa noite para todo mundo Salve para todo mundo, para todo o Brasil O Michael também força demais, viu? Joga defendendo uma toda bola, ele acha que está boa E aí os adversários aproveitam Olha que tapa do Adelso, e os danados joga bem aqui os barreirenses Adelso pode fazer 3x1 O jogo disponível na Bate Sinuco até que faz 3x4 Olha lá, eles matam fácil 3x1 3x1 Jogo para quem bate 6 Nossa, essa caiu no feijão, viu gente? Aquele de gol para pegar lá embaixo, acabou caindo aqui em cima Tentou arrastar tudo que a gente, aquela bola 13 lá e não conseguiu Adelso com essa descaída, jogou a bola, fez 80 curvas ali e bateu de frente Repetindo, senhores, não estou dando atenção ao chat, que estou na posição ruim Tenho que movimentar a todo momento aqui a imagem, tá? Então por isso que eu não consigo pegar o celular para ler as informações de vocês Também me encontro em pé É o Maiko olhando a bola lá, caçando um jeito de matar essa bola Vamos pegar a reação dele Vamos aqui para o jogo Linda a bola do Maiko, hein? É, 3x2 Esse Maiko é engraçado, hein? O Adelso acho que tem que matar duas bolas Adelso mata duas e o Maiko acho que tem saída e Branca, se eu não me engano O Maiko usou boné estilo Sérgio Malandro, né? Olha aí, ó Bonezinho de lado Vixe Bola da Adelso é esquisita agora Aí leva a sorte, defende O Maiko, sempre agressivo, sempre vai na bola tentando deixar algum jeito de matar O moleque é agressivo Como é que é? Fala e se preocupe meu ouvido O ideal Vai para o Délso Vai para o Délso Vai a pé Vai para o Délso Vai para o Délso Vai para o Délso Pegar a reação do Mike tentando mirar essa bola. Oxi, Mari, se a Branca voltasse um pouquinho mais ali, ainda podia acontecer alguma coisa. Não, ele... Diz que ele tava igual um boto cor-de-rosa no rio ali, se queimou todinho. É, não, diz que tá todo assado lá. Diz que ele gastou já três filmes de empolgância. Não, é, sério, pô, tô brincando não. Linda bola do homem. Vocês que tão aí em casa perguntando cadê o Vagnão, é o seguinte. Diz que ele foi nadar no rio lá onde a gente tava hoje. E pegou um pouquinho de sol, tava igual um boto cor-de-rosa lá. Ele foi pro hotel tomar banho, acho que ele chegou lá e... A pele deve tá ardendo, não voltou aí do Vagnão. Com aquela pele branca nesse sol de 70 graus. O pessoal falou que ele tava igual um boto cor-de-rosa ali na água lá. Deve ter sido engraçado. Ah, moleque! 4x2. Tem lá igual um boto cor-de-rosa só o nariz de fora. Ah, o Marcos não tem a branca, tem só a saída. 5x2. 5x2. Quem bate 6, rapaziada. Quem bate 6. Não, mas foi engraçado o pessoal falando. Tava igual um boto cor-de-rosa. Aquele é brancão, né? Imagina aquele sol pelando o couro do cara. Tá 5x2. 5x3, né, moleque. Não, 2 mesmo. 5x2. O Fábio Silva, quando a polícia chega aqui, eles fazem apostar no jogo. Por isso aqui é tudo parça. Eu também espero ver se ele vem pra cá, que eu quero rir dele. É engraçado o maquinão. Mazitec Sinuca. Mazitec Sinuca. Sei não, gente. A informação é que ele já gastou ali 3 litros de progróis passando em assadura. Vamos esperar ele chegar aí. Aqui é quem bate 6, rapaziada. Quem bate 6 aqui é sério, tá? Ah, ele chegou. Chegou ele agora. Agora ele chegou ali. Legal o boto cor de rosa. Foi demais, hein? Olha lá, ele tá... Olha ele chegando ali, todo queimado ali agora. Ei! 5x3. Chegou ele lá. Chegou ele lá. Tá todo vermelho. É, 5x3. Chegou ele lá. E aí, tem que te falar, se não falar não vai, vai! Vai! Ah, meu, tá com a 5 a 3, cara! Eu te falei que tá 5 a 3, cara? Não, não vai! Eu não tenho essa nessa perda dele, mas eu vou lá! Ele tá montando equipamento dele ali de internet ali. Daqui a pouco ele chegou muito atrasado, porque ele tava meio... Não tava no óleo, na banha ali, pra ver se não queimava tudo ali as costas. E aí vai começar a trabalhar. Deixa ele montar as coisas dele lá. Vamos ver o tiro da Delsa ali, pra matar a primeira bola. Parou de frente a bola da Delsa. Vai fazer 6 a 3, ganhando outra sede. Acabou, rapaziada. 6 a 3. Não sei se o Maicon vai jogar outra. Bom, vamos esperar ver se tem outra, gente. Vamos ver como é que... O Maicon tá jogo. O Maicon e o Victor no salão de uma foto é jogo. Galinha também. Não tava falando, não falta jogo pro Galinha também não. E Maicon? Maicon? Mesmo jogo? Mesmo jogo? É o mesmo jogo? Mesmo jogo? Mesmo jogo, rapaziada. Vamos lá, pra... A Delsa mata duas. O Maicon tem só saída. É, 3 mil. Milton churrasqueiro, manda. Daqui a pouquinho manda sim. Gente, quem quiser fazer um investimento na Betsinuca, tá lá. Até quem faz 3, tá? O Maicon já perdeu Duas séries com o Adelson 500 na séries com o Maicon Só a saída Ô Vitor O rapaz de ontem que está devendo 200 Diz que vai 200 Vai em quem? Vai em Nadel Perdeu, tem que pagar ali Bom, valeu Começou aqui de novo Igual o bairro, que eu não entendi Qual é o bairro Estamos em Barreiras Aqui no centro de Barreiras Que próximo às praças Estamos aqui nessas quebradas Beleza? Boa noite Vaga na Coimbra Posso fazer isso não Vaga na Coimbra Deslealdade não vira Pronto Pronto Olha lá Você morreu Você morreu Fazia um pouco de rosa Tá bonito também Tranquidão total E aí Adelson Aí não Ó gente, lembrando que o Maicon Já perdeu 2 séries pro Adelson Já perdeu 1.500 E depois mais 1.500 3.000 reais Pegou mais 1.500 pra jogar outra E o Victor colocando dinheiro no Maicon E o Victor colocando dinheiro no Maicon Ô Jardisson Mas lá tava ruim demais O aperto é muito grande Tem que ficar movimentando pra lá e pra cá E eu não consigo ler o chat Eu perco o chat Não dá pra ler Nicolas, vai lá na Bet Sinuca Tá bom? Vou tentar botar o Henrique Nossa O Mike O Mike é impossível Ele quer matar umas bolas Que não tem cabimento Só ele enxerga essas bolas caindo Doido, doido Ó o Baianinha deve estar em São Paulo Se eu não me engano Essa semana tem Baianinho e Brinquinho Lá em Sorocaba Na sede da PSC Fala Fredão Lá de Montes Claros, Minas Gerais Sorocaba Acho que tá saindo esse jogo aí Do brinco com o Mauá Lá em Sorocaba Boa noite O Baianinha deve ter chegado em São Paulo já Quem? 200, eu sou o Mike Na parada, viu Vitor Ele gosta dessa camisinha aí, viu Essa camisa é só ele que tem o Mike Meu amigo Sérgio De Divinópolis Aquele abraço Como é que é, môs? Chulé debaixo da teta Eu nunca ouvi falar de uma coisa dessa não Olha, deu milha Gato Mike, agora lindo, viu 1x0 para Adelso De novo 1x0 para Adelso Labete Sinuca Vai até quem faz 4, eu acho Gente, o Mike já perdeu 2 séries aqui Duas A partida é ruim Os meninos de barreiras aqui jogam bem demais Não, é 1.500, ouviu-se? 1.500 de cada Eu acho que provavelmente esse jogo aí, gente Vai transmitir Dona Clotilde, né O Mundo da Sinuca Que estão em São Paulo Eu e o Vagnão Estamos aqui em Barreiras Bahia Só voltamos semana que vem Então acho que o Mundo da Sinuca E algum outro canal Deve transmitir para vocês lá, tá? O Ramon Lolito Alguém deve levar para vocês lá o jogo Galera, deixa eu ver aqui, galera O que aconteceu aqui Galinha, manda um abraço Quem é o Paulo? Esse senhor do lado esquerdo De camiseta azul Quem que é o Paulo? Voltar eu fico doido Sabe? Minha irmã tá gravando O que é isso, meu irmão? 6.000 reais Uau, rapaziada Eu tô com sono aqui, viu? Depois eu tento pedir Eu tiro do Adelson ali 1x1 O Marco perde 2 séries aqui já pro Adelson O Edson, valeu Obrigado pela gentileza aí A todo mundo A cada foi essa? Saltou da torta? Ô Crispi, esse jogo ainda é É Mais provocação do que certeza Que vai sair esse jogo, né? Ô Moreno, tá com o Cercinha Ô Pissu João Neto, sinuco Boa noite, Galinha Meu pesadelo na sinuca, João Neto 2x1 pro Adelson Nunca me olheu no João Neto, galera Quando Um abraço do Denzinho Que eu vou entrar na live aí, ó Deve ser o esposo da Cacarone Boa noite, Galinha Meu pesadelo na sinuca Eu sou um pesadelo de vocês mesmo, João Neto Galinha é uva Esse jogo aqui pra matar duas com os bairrenses aqui é ruim, viu gente? Porque o Maico mata muito bem Mas os caras com essa mesa de cabarrabo é difícil Eu vou apostar contra ele Mas só depois que ele pagar os tex Eu vou rasgar o jogo hoje aqui na Bahia Ele tá longe de mim, tem quase um metro de distância Aqui o danado parece que engoliu uma vitrola mesmo O Maico apostando com o dinheiro dele mesmo já teria quebrado É o dinheiro dele, gente Não é patrocinado não Pegou emprestado a grana aqui pros caras do Pix Ô Tati, não tem condição lá Eu tenho que ficar toda hora virando pra lá e pra cá E eu não consigo ler o chat Acabo perdendo o chat, né? Porque eu tenho que ficar em pé E aí fica ruim Alex Loyola lá em Itauã Ceará Tira o Dalhosa pra fazer 3x1 3x1 É nada, tá 3x1 pro Adelson, gente E já ganhou duas séries Não sei se o Maico vai jogar outra não Cleidson Peron, salve Tá aí o Bar Minas Gerais Eles assistindo também aí Valeu pela audiência 6 mil na série Olha o seu Mário Olha o seu Mário Como é que tá a imagem aí, Nenzi? Meu Deus, eu não faço esse tipo de pergunta Mas como é que tá o som? Como é que tá o som? Não, a pergunta é isso Se tiver ruim, a gente não fala pra você Não precisa perguntar É você, é você Oli, Brito Mas os quatro caras que fazem essa forcaria aí Para com isso Manda um abraço a Estela Feitosa João Neto, Pernambuco Tudo junto Manda um abraço pro João Neto aí Salve Mas não tem pergunta como tá a imagem Pelo amor de Deus Você pega, você dá uma volta no salão Você chega no momento e fala assim Como é que tá a imagem e como é que tá o som Aí você vai embora Aí você volta Foi uma coisa Foi assim Tá ruim, Rony? Não, eu tô falando pro Galinha Parar com esse negócio de como tá a imagem Como é que tá o som Amor de Deus, Galinha Se não o Galinha vai ser um bom YouTube Porque às vezes a gente quer assistir, né? Às vezes a gente quer assistir E ele só fala como é que tá o som Como é que tá a imagem Tá louco o Jim Ramos, não? Eu e o Colibri é só resenha O Colibri é meu adversário aqui no jogo Dá, Crispim Ele fala baixinho mesmo Homem, isso é que você cantou Cantar tango Aquelas músicas lá Fica comigo esta noite Não empataram os dois lá E o Colibri ganhou uma E o Galinha outra E aí pararam o jogo Nossa, a bola deu embuchada lá E sobrou a bola Pra o Michael dar um tiro Vai fazer a Segunda partida Errou, Michael Sobrou de meio Vai fazer 4x1 Adeus 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 Eu tô no outro hotel Com a minha esposa, tá bom? Salve, rapaziada Leandro Ganador 6 Salve ao Cauã O pai dele Adeus 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 Valeu Michael PD Essa aqui perde 4,5 Uma série Literalmente barata Mas É o que tá movimentando Hoje aqui Por enquanto Salve Douglas De patrocínio Minas Gerais Opsu Aê, aê Show Vitor 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 Aposta que foi na Deus Aposta foi na Deus Você tava apostando Mais Aposta foi na Deus Você tava apostando Mais 4x1 Gente Pra quem bate 6 Salve Guilherme Não dá nem pra ler O nome do cara O O O Cara mudou a letra dele Lá Tá estranho pra ler Aqui Eu tô O Pequenininho Aqui pra enxergar Quando ele mudar Essa letra aí Que fica difícil Também, né É A Silvano Nery Né A letra dele Tá muito esquisita Tá no meio de duas celebridades Aqui Vagmão e Nozitec Os Leões É O Mike ali Vai ter que rasgar Mais um dinheirinho Porque essa série Não tá fácil pra ele É O Vadoce Esses meninos de barreiras Aqui Jogam todo dia Nessa mesa Aqui Então eles conhecem bem a mesa O cara escapar deles aqui É difícil O Vitor não escapou Perdeu Quatro séries aqui Três pro Três pro Pro Frank e Cleitinho E uma pro Kayan E hoje o Michael entrou Nessa Arapuca também A série o Michael tem saído E o Adel se mata duas Meu amigo Meu amigo Raimundo Souza Obrigado pela gentileza Mandou dezão pra gente Via Pix Sem apoiar o canal Valeu Valeu Essa patada da Delsa ali foi Totalmente torta Boa noite Boa noite galinha Boa noite galinha Pergunta aí pro Mike Se ele acabar eu mando aí pra ele pro celular Ele vai querer sim Pode mandar Acabar pode mandar Que ele joga Digita teu número aqui Que eu te ligo aqui O Alisson tá te esperando a joga Também quando eu for aí Ninguém sem ser baianinho Joga pau a pau com o Michael Amor Ninguém Ninguém Linda a bola do Michael Pode tirar um pouco dessas paradas aí Fazendo um 4x2 Agora pro Adelso Voltou a bola O Michael que daqui Vai pra Riachão das Neves E depois subir pra Pro Maranhão É 5x1 5x1 rapaziada O Michael agora se queimou Deu logo foi um estouro na bola Boa noite gente Boa noite Francis Mar Obrigado pela gentileza Mandou 10zão em apoio ao canal Valeu Mandou 10zão no Pix Vamos jogar com esse Vamos jogar com esse Neto esse aqui é só zap né Vamos ver o que eu vi né 8-1-17 Nossa errou O Adelso E aí galinha Tem jogo hoje galinha Tem Tapinha do Michael ali Pra pegar de frente a 10 Acabou puxando um pouquinho Nossa pegou ruim o Michael lá Sobou de frente a 10 Pode acabar a série agora O Adelso está essa bola 5x1 Colibri O que que é É a terceira série 5x1 Adelso O Adelso Mas o teu zap É cada série Mas eu estou tentando Eu te liguei aí Mas não vai não Alô Pissu Olha o Adelso Dando milha gato Que isso Adelso 5x2 Uma colher de chá Bate 6 E o Vitor está indo 500 lá Acabei de ver aqui Olha o seu zap Olha o Adelso Tanto colher de chá Pro Michael Rapaz O Michael pode dar um susto No Adelso Ainda será Pior que ele tem que bater 3 mãos se ganhar essa O Adelso se bater só uma É difícil Aí ó 5x3 Ele vai ter que bater Mais 3 O Michael Difícil situação Mas ainda dá né Não pode desanimar O tiro dele Para descolar Essa bola colada Não ficou boa Aquela bola 11 Mas acho que o 13 Cai aqui Dá para ele armar Alguma coisa Alô Adelso Alô Adelso Alô Adelso Jaqueline Jaqueline Pôquer Jaqueline Já o pôquer É não é impossível não Mas agora Agora foi esquisito Pegou bem a bola O Adelso Pode acabar a bagaça Acabou Acabou mais um Acho que o Michael vai brincar outro Bom O Michael quer jogar uma O Michael quer jogar mais 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 uma Não Não É 3 mil É 3 mil Carna Ele falou Mas não é É 200 Ele falou Tem 3 mil lá 6 mil lá Mesmo Eu vou aposso Bota 100 Eu vou aposso Bota 100 É seis, quatro de mês. Aí eu tô falando? Aí dois mil e cento e cinco mil reais. Aí dois mil e cinco mil reais. Aí dois mil e cinco mil reais. Aí nove mil então. Ah, aumentou um pouquinho, nove mil. Coloquei três de cada, eles vão mais por fora. Tá bom, então vale nove mil, gente. Quem bate seis, vamos avisar aqui a Bet. Então bora, gente. Agora é nove mil, quatro e meio de cada pra quem bate seis. Gente, você que gosta de fazer uma jogatina de cacheta, de pife, escaneia o QR Code de cor verde aí. Vai lá na cacheta em casa, vai ganhar oito reais pra você rasgar os jogos. Tem gente que com oito reais ganhou cento e vinte reais aí. O cara mandou mensagem lá e a bola do Adelson, linda, um a zero. Adelson. Um a zero, Adelson. Um a zero pro Adelson, gente. O Michael não se contente. Enquanto ele não ganhar uma do Adelson, acho que ele não vai embora hoje. O Adelson jogando bem pra caramba aqui, viu? Olha esses barreirense aqui, tudo perigoso. É, oito cidadão perigosíssimos, viu, gente? Parece que na escola... Aqui na escola tem mesa de sinuca, Leitinho? Rapaz, aqui a escola deles é sinuca mesmo. Aí, ó. Os caras que vão pra escola é neco. Não é pro boteco jogar sinuca. Esse cara, será? O negócio é rasgar o jogo, quer saber de cidadão. Olha aqui, segurada de branca, meu Deus. E o Adelson não segurar uma bola dessa daí, pelo amor de Deus. No quê? Vamos falar aqui, não fui eu. Um a um. Não sei, falou quando ela sacou. Ô, Marcos, tá com o meu bem. Então, pode meter ficha nas camisetas, Marcos. Nas 30 camisetas. E manda. Rapaz, vou mandar o endereço lá de Cunhabá. Você vai mandar pra mim, viu? Então, beleza. Como é que é, meu Deusão? Um a um, rapaziada. O jogo... Disponível lá na bet, viu? Nunca falhou o pico do galho. Disponível na bet. Até quem faz três, eu acho. Ou quatro. Dá uma entradinha lá que eles devem informar pra vocês, com certeza. A gente vai tomar uma coquinha pra subir o açúcar. Olha, dá pro Maicon tirar o partido aqui. Já fica melhor. Pô, pegou ruim, Maicon. Maicon tem a saída, viu, gente? O... Adelson mata duas. Partido de saída, eu preferia pegar as brancas do que a saída. É uma cachorrada ao vivo. Agora tá andando uma cachorrada aqui, agora. Pega! Ave Maria, agora pegou fogo. Agora a cachorrada invadiu o salão. Já não tinha barulho. Cachorrada na peste. Cachorro, galinha, é um zoológico. Os cachorros não dormem embaixo, não tem pé do galinha aqui. Tá doido, gente. Um cachorro tá dando debaixo das pernas do Mazitec. Agora é pra fora. Cachorrinho hoje não escapa, não. Louco, louco. Ave Maria. Tá louco, rapaziada. Cachorrada da poxa aqui, agora. Um a um. Não, dois a um. Dois a um, Adelson. Mais que a Adelson, não. É. Quanto? Quanto, sério? Dois a um, viu, gente? Ave Maria. Não, é uma... O seguinte, uma cachorrinha tá naqueles dias lá de... Que tá com um cheiro agradável pra cachorro. E aqui tem 18 cachorros atrás dela. E a coitadinha tá se socorrendo aqui dentro do bar aqui. Mas a cachorrada agarrou ela pela orelha, puxou pra fora. E tão acabando de fazer o serviço nela lá. Ela não vai escapar, a cachorrinha, velho. Salve, Alcinei. Pois é, tá pior que o bar do Carlão, viu? 35 cachorros e uma cachorra. Uma verdadeira cachorrada. Protegiu o quê, mô? Um agarrou na orelha, outro agarrou na outra e puxaram a cachorrinha pra fora. Esse cachorro aqui é ligeiro na Bahia, viu? Não, é não, Marco. É que vocês não viram, foi engraçado aqui. Eu sei, né, de que você manda, eu sei. Não, a gente vai pra Riachão das Neves, final de semana agora. Quinta-feira a gente capa o gato pra lá já. 2x1 pro Adelson, o Michael não ganhou uma, viu? É, eu sei. Não, eu tô lá fora, a cachorrinha velha tá sofrendo calada. Vai, que cobrou aqui. Vai, que tanto dinheiro que é esse aí, você? Algum velório, né? Ô, cobrador, chegou! Foi você que pegou o cachorro, não? E aí, não, cobrador? Tem cachorro brigando aí? Não, teve não. A cachorra no cio, cobrador. A cachorra no cio aqui, tá? É, todo mundo pode ir pro motelzinho, na moral. Os cachorros não podem brincar também, né? É, eu não sei. É, eu não sei o que, não, com o meio das minhas pernas. É, eu não sei o que é que ele perdeu, não. É o tipo de pergunta que vocês fazem aí que, pelo amor de Deus, é impossível de responder. Certeza que ele tá perdendo. Agora, quanto? Porque assim, eles não vão só o que tá na mesa, né? Eles vão por fora também, então... Tem dia a vez que eles não colocam um real na mesa, tá no Pix, então perde muita grana, ganha muita grana, a gente não sabe. Perguntas difíceis, mas da gente responder. Olha que bola linda. E a Branca, a Branca chamou. 3x1, a Branca chamou o Maico, meu Deus. É, o Maico, perder 4 séries tem que se vencer, viu? Valeu, João Dario, obrigado pela gentileza de estar conosco aí. Não, aqui tem de tudo. O riachão aqui é da hora, hein? Da hora, da hora. O rio tem onda, cara. Uma potência de água doce descendo aqui no rio em Barreiras, da hora. Fomos lá hoje comer uma poção de peixe. Não curti muito, muito pouco. 120 reais. Quatro pedacinhos de tilápia, um arroz. Um arroz, um arroz fraquinho, feijão devagar. Devagar. E o outro não. Esse rolaru tá na palestra. O que a gente é, a grana não tá comendo. Ele aqui tá comendo tudo. Eu tô surpreendo na mão dessa vontade. E eu tô comendo mesmo. Na jantim agora, eu comi uns pedinhos de filé mignon. Com bacon, com queijinho, com arrozinho, vinagreta. Hoje não é dia do Michael, é verdade, melhor comprar logo uma vara e pescar, tá mais barato, viu Alex? Até agora eu tinha ido nos locais aqui, uns precinhos tão gostosinhos, almoço de boa qualidade, barato, mas hoje lá no Riacho ali, o negócio é caro, mas foi bom pra conhecer lá, o Rio é da hora, hein? Já voltou lá, voltou o jogo, o Baianinho deve estar em casa, dormindo, assistindo a live do Galinha Era tilápia, viu? Mas deve ter cobrado como o St. Peter, que é bem caro Galinha, o almoço hoje foi no precinho? Gente, fui roubado hoje Foi eu, a senhora Caroline e Mazitec, almoçar no Rio de Ondas Um trisquinho de arroz Cinco pedacinhos de peixe, parecia uma piava Quatro rodelinhas de tomate Cinquenta gramas de alface Quatro colheres de feijão A jarra de suco vem um pouco abaixo da metade Cento e cinquenta reais mais dez por cento Cento e sessenta e cinco Fomos roubados Quase chamei o Procon É, olha aí, o Galinha tava com nós lá Caríssimo lá o arroz, viu? Deus o livre Três poção dessa daí que eles vendem no dia Dá pra ficar de férias o resto do ano, viu? Não, e o detalhe Não precisa pegar E o detalhe Cinquenta pila por pessoa Nós tínhamos pra churrascaria mais top de barreiras Enchido bucho de picanha e de filé mignon E ainda tava rindo até agora Com o bucho cheio Tá eu aqui, triste Com fome ainda É verdade Aí eu realmente tenho que concordar com o Galinha Apesar dele ter contado uma história aí Que ele atropelou uma onça carregando um alce na boca E quando ele desviou da onça Pegou um tamanduá a bandeira Mas essa eu tava com ele hoje É verdade, tá bom? Três a dois a dez Ô, levou marmita? Nada Como é que você levou marmita em hotel, doido? Aqui tem fogão pra você fazer arroz, não O hotel é É quarto e banheiro só, viu? Bem bonzinho Farinha é bom Farinha com açúcar é bom demais Um abraço pra Juliana Barbosa Minha fã que tá na live do Mazitec Não, era 150, Fernando 120 era o... Era a porção de tilápia com arroz e feijão Aí teve uma jarra de suco e uma coca-cola Aí deu 150 reais Com mais 10% do garçom E nem tinha garçom O pior de tudo é isso Ô, Vinho, Vinho Pega uma água pra mim Então, Oswaldo Eu... Nós dividimos pra três, né? Como eu tocar esposo Eu paguei 100 reais O Galinha 50 O pix do Mazitec tá na tela aí, gente No pé da mesa, tá? As informações tá tudo no pé da mesa aí, beleza? E aqui 3x2 pro Adelso 3x3? Acho que é 3x2, né, gente? Próximo exemplo Me vendo, galera Reação das Neves É 3x2 Todo mundo tá marcando 3x2 aqui E o Vaginão vai seguir o Galinha Porque o Galinha vai tá lá Jogo E filmando Você podia pegar um copo Naquele rapaz do balé? Olha que todo mundo Vindo do YouTube aqui Depois eu mando, Rodrigo Nem sei se ele tá jogando Esse trem, espectador Minha Olha a bola que acertou o Michael 3x3 É minha Matou uma colada agora, rapaz Tá louco Não tinha quanto? Gente, o jogo do Havaí tá quanto, gente? 2x0 Alguém sabe responder? E Havaí quem, meu Deus? 3x3 Agora empatado o jogo aqui Até que o Fiumai conseguiu ir bem numa série, viu? Nas outras aqui Ele sofrendo calado Não fez mais que 3 partidas O Michael vai virar essa série É, pois é Na hora dele Eu torço hoje pelo Michael, né? Como ele já perdeu 3 séries Quero que ele ganhe umas 2 aí Pra o jogo não acabar agora, né? E dar uma esticada aí Pra gente ver mais o Michael jogar Já que é raras as oportunidades De filmar ele aí Você tem que rodar o mundo Pra achar o Michael Pra achar o Baianinho Então O cara é que ele jogue mais O que ele ganhe essa Pra poder jogar O cara jogou sal Nesse bagulho Todo mundo branco Eu não posso tomar muita gelada não Você não quer esquentar essa coca Marcia Você dá Ai, caramba O Michael tá O Michael tá um salve e dança E 10 minutos Joga com o profissional Depois joga menos que um buraco Também não é assim, né Alex? Coisa tá esquisita mesmo aqui E a mesa é dos barreirenses aqui, né? Os caras conhecem Nascido e criado aqui na mesa Aqui os caras jogam fácil Olha o Michael Tentou comer a paca agora, hein? Matar uma difícil E pegar uma outra descolada O Michael é embaçado Se ele pega uma mesa Que ele se adapta bem Aí é mortal pra ele Mas se ele pega mal Já era Também sai pelado, viu? Sai mais pelado Que frango jogado na água quente Olha o Adel Posso dando um milhagueto Rapaz do céu, Adelson Chance do Michael Chance do Michael fazer 4x3 Vou tirar o do Michael aqui Já falo com vocês É, tá lá 4x3 4x3 Manda o pix do Michael Que vou bancar ele Ô, Nilberto Se você for mandar algum dinheiro Manda aí no meu pix aí Manda uns 3 mil reais aí Que ele brinca mais aqui 4x3 O Michael virou a bagaça aqui Daniel Esse de óculos aí Quem tá de óculos? O Michael jogou bem agora Nessa daqui Conseguiu 4x3 Alguém pode passar o suporte Da Betty Só digitar saque aí Ô simpático Assim, ó Saque Já aparece Vai aparecer o saque Da Betty Sinuca Beleza? Partido Adelson mata 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 2 E o Michael 5x3 Vaginão 5x3 Acho que eu até estou branco 5x3 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 Rapaziada Pifou o Michael Galinha, acredita que seu jogo Marco, meu rei Deixa eu lhe falar uma coisa aqui Marco 5x3 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 Não vou fazer vontade de ninguém Só joga o jogo 4x Se eu jogar o jogo de bolinho Só que eu não vi a bola do menor Só que eu não quero jogar o jogo de bolinho Entendeu? Então não tem jogo Será que o Spinkazote virou para o Michael Até que fim? Consegue ganhar uma série aqui do Adelson Após 3 derrotas seguidas? Vamos aguardar aí Olha Já tirou o partido Já é alguma coisa Pifou, está pifado aqui Tirou o partido Agora está nos pau o jogo aqui Beleza? Como é que vai o barulho da peste aqui? Não tem microfone não Vailson Obrigado pela gentileza Manda 10 reais em apoio ao canal Valeu Vailson Vailson Santos Obrigado pela gentileza Pelo apoio ao canal Do Mazotec Pretão Daniel Estou morando em Barreiras não A gente veio para esse torneio agora De barreira E os monstros do Pantano Estão tudo aqui ainda Ainda vamos para Riachão das Neves Aí semana que vem Eu desço para São Paulo Com a minha comitiva de burro Vamos descer todo mundo para São Paulo A gente tem uma comitiva aí para descer aí Beleza? Boa noite meu amigo O Mazotec manda um alô aí para nós aqui Varginha Eu, o Bonifácio E a minha esposa Luísa Abraço Valeu Boni Show de bola Obrigado aí pela gentileza Salve Jadê Keiser Jadê também gosta da sinuquinha Hein Jadê? Pessoal Segundo final de semana de agosto 5 a 3 É o evento Michael Pifada ali É o evento Lá em Vazia Grande No Mangueirau Show A gente vai estar em Riachão das Neves Vai todos os maus acabados para lá O pau vai fechar lá Viu gente? Nossa Adel Se dando milha gato É quem bate seis É quem bate seis Ô Cleitinho Lá em Riachão Tem hotel? Rapaz Não sei o que você tinha que ter feito Com a dona Lep é uma cidade pequena Não tem hotel? E é difícil hotel Agora eu vou te falar Aqui você tem um contador Alimentador? É melhor você pegar E ver com ele Claro Pico Já vai festejar na cidade Vai ter que maquejar É festa E o torneio Aí por isso que é Morar logo Não é pequeno Vamos ver se não ligar Liga logo E se você ligar Liga logo hoje Deixa a mentira logo hoje Tá bom A hora da ontem Eu mandei ele reservar um milhão E a casa disso Porque se eu não me engano É só três Mas é três Até o pequeno Fecha do jeito que cabe Ou então é melhor você sair Sabe o que? Fala soelha Alugar uma casa Tá Vamos falar que é patiça Você não está organizando lá? Eu tenho um contador Passa aqui Deixa eu sair Eu tenho um abraço Nessa não